Oi minha gente, esse elástico não machuca E Rafaela usa o tempo, ou as horas E aí esse elástico não machuca E ele é bem fofinho, bem amassadinho Música Gente, tudo bom com vocês? E aí vocês estão gostando dos vídeos todos os dias Que eu estou amando Graças a Deus até aqui no dia 4 está dando certo E vai dar até o final E hoje eu vim aqui, gente, e dividi um pouquinho Uma experiência sobre uma fralda que eu gostei bastante É uma resenha de fralda que eu vou fazer bem rapidinho aqui pra vocês Mas antes eu tenho que falar aquilo que eu sempre falo Em todos os vídeos de resenha, em todas as vezes que eu falo de algum produto Eu só vou mostrar a fralda como ela é Eu vou falar o que aconteceu aqui na minha casa Com as minhas filhas, com a minha filha aliás O que aconteceu, como é Se eu gostei, se eu não gostei Mostrar a fralda Se você não gostou, ok também Fala aí nos comentários se você gostou, ok também É só uma resenha da minha opinião Não é a verdade absoluta sobre a fralda, tá bom? Quero falar, minha gente, dessa fralda aqui, ó Da fralda, o nome dela é Capricho Eu já falei sobre uma dessas fraldas Caprichos Que tem várias dela, né? Aqui atrás tem várias Ela chegou da escola Oi Ó, tem várias, tá vendo? E eu já falei sobre uma aqui É... no canal Vou deixar até o link aqui na descrição Que é uma roxinha do Snoopy E essa daqui, ela tem um pacote laranjinha E ela vem com esse leão aqui Acho que é o Simba, né? E aqui na embalagem tá dizendo Que ela tem um toque macio Indicador de umidade Fitas elásticas, gruda e desgruda Tá dizendo aqui que é do polvinho E atrás tem dizendo Que ela tem barreiras impermeáveis O formato anatômico Que é o que tem um ajuste perfeito E todas aquelas coisas, né? Ótima absorção, gel Essas coisas que tem em toda fralda Eu prometo ter Mas enfim Aqui tá falando também Que é 10 horas sem trocas Vou abrir aqui uma Pra mostrar pra vocês Como ela é Ó Ela é um material bem fofinho Gente, ela é um material Acho que é uma das melhores fraldas Que eu já vi Em questão de material, gente Ela é muito, muito macia Muito fofinha Muito delicada O material dela é muito bom, gente Muito bom mesmo Se for só pro material Ela é 100% Não tem o que falar E aqui, ó O fecho dela também É daqueles bem Que eu gosto, sabe? Que não é plástico Não tem aquela fita plástica aqui Ele é bem bom O tamanho dela A forma O formato dela Ela é Essa daqui é um G Eu achei o tamanho dela Ótimo Aqui tá falando que Veste de 10 a 13 quilos A Rafaela Tem exatamente 10 quilos, né? Mais ou menos Ela até emagreceu um pouquinho Mas a média é isso E realmente, gente Ela fica Ainda um pouco frouxinha nela Então eu creio que Até uns 13, 14 quilos Ela veste super bem Ela fica bem justinha Realmente no corpo Ela não tem essa parte Muito grande aqui Que eu já falei Que eu não gosto, né? Daquelas Que tem aquela parte Que fica dando bolinha No bumbum do bebê E não tem O fecho dela É desse Realmente Que se ajusta Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó Ele É daquele que faz assim, ó Tá vendo? Ele se ajusta bem direitinho Eu gosto muito E como ele Essa parte aqui É assim Sem ser de plástico Você gruda Depois Pra olhar Se a criança Tá com muito xixi Você pode Desgrudar Quantas vezes você quiser Que não vai perder A cola Não tem isso Não é colinha, não É muito bom É velcro E A barreira dela, ó Eu considero Média Assim, não é nem muito grande Nem muito pequena Porém, não vazou Não vazou com a Rafaela A estampa dela É linda Ó No quesito material E estampa De leãozinha Assim, ela é muito fofinha Muito delicada Muito linda Sabe? É uma fralda, ó Pelo preço Eu não sei quanto Ela é em média Vou até colocar aí Pra vocês Eu vou pesquisar Na internet Vou olhar Pra vocês Esse pacote aqui De Vem 18 fraldas Esse pacote aqui Eu não sei O valor dele Mas eu vou deixar aí Pra vocês Vou pesquisar Tá bom? Porque esse fralda Eu ganhei Vocês sabem, né? Então, gente Gente, dentro O gel Eu creio que tem O gel Mas é branco Da cor da fralda E não fica Aqueles pedacinhos Soltando Como fica A sapeca Baby roja E outras fraldas Que eu já falei Aqui Ela não fica E realmente Esse negócio Esse negócio de 10 horas Ela passa a noite toda Eu já falei Eu já falei Ela cumpre tudo O que tá falando Aqui no pacote Na minha opinião Então é isso Vim trazer ela Só pra vocês verem Vocês mamães Futuras mamães Se vocês verem Na loja Onde vocês moram Tiver com receio De comprar Compre Porque Pode ser que você não goste Pode Mas ela é uma fralda boa Material bom E ela é ótima Ela vale E é a pena você comprar Pelo menos um pacote desse Pra testar Tá bom? Então é isso Escrevam aí nos comentários O que vocês acharam O que vocês acham E é isso Gente, até amanhã Grande beijo Escrevam